Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise da JBS, da Operação de Alimentos. Antes, aqui é importante reforçar, não faz qualquer sentido chamar de frigorífico, isso daqui não é um frigorífico, é uma operação gigantesca de alimentos com posicionamento global, como vemos na tela por algumas das métricas que mostram ela operando em trocentos e cinquenta zilhões de segmentos e geografias diferentes. Agora, com a Marfrig controlando a BRF, talvez a gente tenha algum nível de comparabilidade, mas ainda assim muito frágil nesse momento inicial, talvez com a consolidação de Marfrig e BRF, a gente possa vir a ter, eventualmente, algo mais comparável. No primeiro trimestre de 2023, o mesmo período do ano passado, a primeira análise do ativo, então a gente teve todas as aberturas, aqui a gente vai direto ao ponto, não tem muito para explorar, estruturas de acionistas na tela, controle da JIF, dos irmãos Batista, controle incomoda profundamente, envolvimento em corrupção, em más práticas, responsáveis por Wesley Day, carne fraca, desmatamento, propina e etc., incluindo o BNDES, que entra de forma questionável naquele período de campeões nacionais. Então, assim, nenhuma condição de chegar perto disso daqui com esse tipo de coisa. Mais recentemente, semana passada agora, com a jogada da Âmbar Energia, comprando ali as termoelétricas da Eletrobras, já com uma amarração já para uma MP, uma medida aprovisada do governo que foi lançada na sexta-feira, meio que fazendo o contribuinte nacional pagar a energia mais cara para poder financiar a brincadeira, baratear os investimentos dessas operações que são controladas pela JIF. Não tem relação específica com a JBS, tem relação com os controladores. Os dois, Wesley e Wesley, voltaram recentemente ao Conselho Administrativo da Operação, como a gente vê na tela, não toco no ativo com uma vara de 10 metros. Isso dito, a gente começa com o do diligence do trimestre, com a evolução vindo de um resultado bem negativo no mesmo período do ano passado, a receita líquida com queda de 7,5% verso o trimestre anterior, aumento, melhoria de 2,8% verso o mesmo período do ano passado, ebitda ajustada com crescimento de 25,9% verso o trimestre anterior, 197% sobre a base mais fraca do mesmo período do ano passado, margem de 7,2% versus 5,3% no quarto trimestre de 2023, 2,5% no primeiro trimestre de 2023, no mesmo período do ano passado. Lucro líquido de 1,6 bi, vindo de 82 milhões aproximadamente, 83 milhões ali aproximadamente, no período anterior, e um prejuízo líquido de 1,45 bi no mesmo período do ano passado. Vale uma abertura do ebitda por segmento de negócio, está na tela para o pause, só para dar uma noção de qual parte da operação é responsável por qual parte do resultado. Isso nem mostra que as operações são, em geral, todas elas bem relevantes para a operação, não tem nenhum tipo de concentração específica aqui, eventualmente tem uma que está melhor ou pior, mas as operações têm bastante relevância. Fluxo de caixa operacional com forte melhoria, agora no 0x0, e o fluxo de caixa líquido negativo no período, mas bem menos negativo do que no mesmo período do ano passado. Ali embaixo a gente tem o capital expenditure, os investimentos, com a abertura do que é expansão, do que é manutenção, na tela apenas para a informação de vocês. Alavancagem com redução versus o trimestre anterior, por melhoria na ebítida, não por redução no endividamento líquido, hoje em 3,7 vezes versus 4,32 vezes dívida líquida sobre o ebítida no trimestre anterior e 3,13 vezes no mesmo período do ano passado. Então a elevação ali versus o mesmo período do ano passado eu vejo como mais relevante aqui é o versus o trimestre anterior. Cronograma com mais detalhes. Na sequência, apenas para o pause, não iremos perder tempo nisso daqui. E concluindo, controle da operação me incomoda profundamente. Volta dos batistas ao conselho de administração piora a situação e o aumento do vínculo com o governo mais recente, com reuniões ali com o executivo. E últimos movimentos também, com a questão da âmbar, energia e eletrobras e a medida provisória vinculada àquela questão, não ajudam a situação como um todo, só piora. A operação de tamanho global, falando da operação agora, a operação efetivamente, reduz dinamismo e capacidade de grandes evoluções, é muito grande porte, ela teria que fazer um movimento muito grande para fazer alguma cócega aqui, deixando viável basicamente uma evolução orgânica ou diversificação para outros setores. Nenhum dos dois me agrada, nem eles tentarem operar em outros setores, nem evolução orgânica, paulatina, não vejo como o ponto aqui. O setor de alimentos não chama atenção por si só. Algumas operações vejo como outra antes, mas não é propriamente um chamariz, estar vinculado ao setor de alimentos. Não tem o interesse nativo por si só, muitos ativos com dinâmica bem mais agressiva, preço descontado, previsibilidade e por aí vai. Em período de camaria completa, essa operação faria sentido como operação, mas o controle faz com que eu não toque nisso daqui com uma vara de 10 metros. Dinâmica positiva ou negativa, eu não participo desse tipo de baixaria. Tá aí dúvida! Dúvidas eu dou sempre no Instagram, arroba investir com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver se a bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão!